Olá pessoal, continuando o assunto de tensão superficial, eu quero trabalhar hoje com vocês uma certa pressão que surge em superfícies curvas, certo? Então, o que nós vamos ver é que quando a tensão superficial é de uma gota, de uma bolha ou até mesmo de uma superfície curva como um menisco, como aqueles que você vê numa bureta, numa proveta, numa pipeta, até mesmo esse tipo de superfície curva, devido à tensão superficial, vai surgir uma pressão pelo lado de dentro dessa superfície, que eu quero dizer o lado de dentro, o lado côncavo. Como a gente pode entender isso? Gente, vamos lembrar que uma superfície líquida é parecida com uma borracha esticada, que tenta encolher a sua extensão, certo? Então, imagina que eu tenho um pedaço de borracha e eu estico, eu puxo essa borracha plana aqui, eu puxo para a esquerda, para a direita, puxo também para trás e para frente, eu vou dar uma... eu vou fazer ela ficar esticada, ela está tensa, mas ela ainda é uma borracha, uma tira de borracha plana. Será que a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, o que tem de cada lado da borracha, está em pressão igual ou diferente? É a mesma pressão, é a pressão atmosférica tanto acima quanto abaixo da borracha. Por quê? Porque é uma superfície plana, então não afeta em nada a pressão de uma ou de outro lado da borracha. Agora, se você estiver com um balão cheio de ar, segurando a boca do balão e de repente você solta ou você faz um furo nesse balão, você vai ver que a tendência é o ar escapar, certo? O ar, a tendência, ele vai escapar para fora do balão, vai jorrar ar a partir da boca do balão se você soltar ele. E por que isso? Bom, porque você tem uma borracha esticada, certo? Uma superfície de borracha esticada que está se esforçando para encolher, certo? Ela vai tentar diminuir de extensão. E para diminuir a extensão, ela forçosamente vai diminuir o volume desse conteúdo do balão, jorrando então o ar que está ali dentro para fora. Então, alguma coisa assim acontece também com outras bolhas, superfícies curvas de líquido, certo? Então, você tem, em outras palavras, uma pressão dentro, na parte côncava, do lado côncavo da superfície, uma pressão um pouco maior do que na outra face. Então, nós poderemos dizer que tem uma pressão, um pequeno excesso de pressão, uma diferença de pressão dentro e fora da superfície, que nem dentro e fora do balão de borracha. Então, isso vai aparecer, por exemplo, se tem uma torneira pingando gotas de água, essas gotas, elas vão ter, do lado de dentro da gota, o líquido, vai estar uma pressão um pouquinho maior que a pressão da atmosfera ao redor. Então, a gota vai ter dentro de si uma pressão um pouquinho maior que a atmosfera circundante. Um mergulhador, ele está nadando no fundo do mar e ele solta bolhas. Essas bolhas, qualquer uma dessas bolhas, digamos, você pega uma dessas bolhas aqui, dentro da bolha tem uma pressão um pouquinho maior do que o ambiente do lado de fora da bolha, naquela profundidade. Por quê? Porque a tensão superficial está comprimindo o conteúdo da bolha, o ar que está ali dentro. A mesma coisa vale para bolhas de sabão, né? Dentro da bolha de sabão tem uma pressão de ar um pouquinho maior do que do lado de fora. E também, se você estiver fazendo uma titulação ou mexendo com algumas outras vidrarias de laboratório, você pode ter que observar um menisco, um menisco dentro do tubo, certo? E aí, de novo, né? De cada face da superfície curva, de cada lado da superfície curva do menisco, você tem uma pressão um pouquinho diferente, ou seja, logo abaixo e logo acima do menisco tem pressões um pouquinho diferentes, certo? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre esse efeito. Gente, vamos pensar num experimento. Eu quero desafiar vocês se vocês vão saber o que acontece na seguinte situação. Olha só. Eu tenho um prato, uma bandejinha com água e sabão e eu tenho uma varia em forma de H. É um tubo de vidro, a forma da letra H, com algumas válvulas, certo? Então, eu tenho aqui uma válvula que está aberta, deixa passar ar, outra válvula que está aberta e essa é uma terceira válvula que no momento está fechada, não deixa passar ar. O que eu vou fazer? Eu vou mergulhar, eu vou mergulhar esse aparato na água com sabão. E aí, o que vai ficar? Vai ficar com água e sabão aqui embaixo de cada um, de cada uma das extremidades aí desse tubo em forma de H. E aí, eu vou soprar, eu vou soprar bolhas de sabão de tamanhos diferentes e fechar as válvulas, certo? Eu soprei bolhas de sabão de tamanhos diferentes, uma pequena e uma maior, certo? E aí, eu fechei a válvula de cada lado para que permaneça ali a bolha, certo? Para que a bolha não se esvazie sozinha. Então, tá. E eu vou perguntar para vocês, no momento em que eu abri a válvula do meio e conectar, certo? Vamos dizer, essa bolha A e essa bolha B, eu vou conectar elas uma com a outra a partir do momento em que eu vou abrir a válvula ali do meio. Então, agora está na posição aberta, o ar pode fluir livremente entre A e B. Então, para saber se o ar flui de A para B, de B para A, ou se não acontece nada, a gente teria que pensar onde a tensão superficial está gerando maior pressão. É claro que dentro da bolha A e dentro da bolha B, a gente sabe que a tensão superficial está tentando espremer aquele ar, está dando uma pressão um pouquinho maior do que a pressão ambiente, a pressão da atmosfera. A questão que eu coloco para ti, a pressão é maior em qual dos lados e o fluxo de ar vai fazer o que? Vai tender a igualar as duas? Vai fluir de A para B? Vai fluir no sentido contrário? De B para A? Não vai fluir nada? O que que tu me diz? Pausa aí, vê o que que tu acha. Pausa um instante e decide. Pausou? Tem uma opinião sobre isso? Bom, eu, no que falei acima, já dei uma dica que poderia resolver, mas a gente deveria parar para olhar um vídeo onde esse experimento é realizado. Vamos lá ver. Pressão de Laplace. Então, aí vocês têm duas seringas contendo o ar e uma tubulação entre elas. A gente mergulha uma solução com água e sabão naquela primeira extremidade e pressionando a seringa faz uma bolha de sabão. A seguir, faz a mesma coisa com a segunda seringa, só que fazendo uma bolha um pouco menor. E agora, a gente vai abrir a válvula de comunicação entre as duas bolhas. E tá aí. Olha como a bolha pequena encolhe e a maior aumenta. Bom, pessoal, então, como vocês puderam ver, a bolha pequena diminuiu de tamanho, enquanto que a bolha grande aumentou. Isso nos mostra que a pressão gerada pela tensão superficial, ou seja, aquela pressão de Laplace, como é conhecida, ela é maior dentro de uma das bolhas. Qual das duas? Vamos voltar a esse desenho aqui. Qual das duas bolhas gera a maior pressão? Bom, gente, se vocês percebem que o ar flui da bolha pequena para a bolha grande, vocês também vão deduzir que a pressão dentro da bolha A é a maior, certo? Dentro da bolha A é a maior pressão. Então, o ar dentro da bolha A está mais pressurizado e vai migrar para a bolha B. Então, isso nos mostra que bolhas pequenas, bolhas pequenas com raio de curvatura pequeno, tem a maior pressão gerada pela tensão superficial. Enquanto que as bolhas grandes geram alguma pressão, sim, mas é um pouco menos. Isso faz sentido, né? Se você for pensar, lembra que uma superfície plana, ela não gera essa pressão. É somente superfícies curvas. Então, a bolha grande, ela está, vamos dizer, está mais perto de uma condição semelhante a um plano do que a bolha pequena, certo? Então, é isso. A bolha grande gera menos pressão. Mas, seguindo em frente, vamos entender como é que a gente pode calcular essa pressão gerada pela tensão superficial, ou seja, a pressão de Laplace, né? Como é que a gente descobre o valor dela relacionando com o tamanho da bolha e com a tensão superficial. Então, para isso, pessoal, vamos imaginar aqui um tubo de vidro, ou um canudo, alguma coisa assim, e que a gente vai introduzir ar. A gente vai soprando ar lá para dentro. Então, vai, conforme eu sopro o ar, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir crescer, fazer crescer a bolha de sabão que está aqui na ponta, certo? Então, essa aqui é uma bolha de sabão. E eu imagino que isso vai exigir uma energia, certo? Vai exigir um trabalho da minha parte para conseguir soprar esse ar lá para dentro. Então, você tem aqui um trabalho W necessário para fazer esse processo. Que trabalho é esse? Como é que a gente pode contabilizar esse trabalho, essa energia despendida? Bom, tem duas maneiras de pensar na questão, certo? Nós estamos aumentando aqui um volume contra uma pressão. E que pressão é essa? É a pressão atmosférica? Não. A pressão atmosférica fora e dentro da bolha, elas meio que se cancelam. O que importa é a diferença de pressão entre o lado de fora e o lado de dentro, que nós vamos simbolizar como P índice gama. É a pressão gerada pelo gama, pela tensão superficial, que é a pressão de Laplace. Então, o meu trabalho, eu vou contabilizar, vamos dizer que eu faço um acréscimo infinitesimal no volume. Então, DW vai ser esse P devido à tensão superficial, vezes a variação no volume. Um DV, uma variação infinitesimal no volume. Então, eu posso relacionar o aumento do meu volume, da bolha, o trabalho para soprar o ar lá para dentro. Por outro lado, existe uma outra perspectiva que você pode pensar que esse trabalho, essa energia que foi gasta, na verdade, ela é a energia de superfície. E sendo a energia de superfície, a energia da relativa à tensão superficial, ela vai ser dada como gama, vezes a variação na área superficial da minha bolha, certo? Isso, né, conforme a gente aprendeu anteriormente. Então, está aí. Vamos igualar essas duas coisas e fazer o cálculo. Então, eu vou dizer que P índice gama, ou seja, pressão de Laplace vezes DV é igual a gama vezes DA. E aí, só para relembrar as fórmulas da esfera, volume e área superficial da esfera, o volume de uma esfera é 4 terços de π vezes o raio ao cubo. A área superficial de uma esfera é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Mas aqui, a gente tem que recordar, né, que a nossa bolha de sabão não é apenas uma superfície esférica. Na verdade, tem a face de dentro e a face de fora, certo? É um líquido com uma face interna e uma face externa. Então, essa área superficial aqui, eu vou ter que multiplicar por 2, certo? Vai ser vezes 2, porque tem duas faces, a face de dentro e a face de fora. Então, vamos lá, né? Se eu quero escrever uma expressão para o DV em termos de R e uma expressão para o DA em termos de R, como é que ficaria? Quer pausar o vídeo e tentar desenvolver aí? Por favor, desenvolve, fez, então vamos conferir. Primeiramente, vamos ver DV, um cantinho aqui, DV, DR. Vamos fazer a derivada, DV, DR vai ser 4 terços vezes π, vezes um raio ao cubo derivado da 3 raio ao quadrado. Fechou? Então, vou cancelar o 3 com o 3 e vai ficar 4π raio ao quadrado. Então, eu vou poder dizer que DV é igual a 4π raio ao quadrado, DR vezes DR. Concorda? Certo. Então, eu vou escrever lá que o primeiro pedaço da minha igualdade, PDV vai se tornar P vezes 4π raio ao quadrado, DR. E agora o lado direito daquela igualdade. Bom, do lado direito daquela igualdade, eu vou ter que desenvolver uma fórmula envolvendo a área. Então, DA, DR vai ser a derivada, então, de 4π raio ao quadrado vezes 2. Então, 4π raio ao quadrado, a derivada da 2R, vezes o 2 que tinha ficado lá no final. Então, isso aqui vai dar, eu vou dizer que DA, DA é igual, vamos dizer, 4 vezes o primeiro 2, então dá 8 vezes π, vezes R, DR, e vezes aquele último 2 lá, devido ao fato de ter duas faces na nossa superfície. Então, tá aí, eu vou escrever isso na nossa igualdade, lógica, gama vezes 8π, R, DR e ainda aquele último 2. Hum, não precisamos mais dessa partezinha rosa, vamos apagar. Gente, o que que dá pra cancelar a esquerda e a direita aqui? π, cancela com π. Hum, hum, esse 4 eu passo dividindo lá embaixo do 8, quando eu passar embaixo do 8, 8 sobre 4 vai dar 2, então isso aqui vai virar 2 e aqui eu vou cancelar esse 4. o que que mais eu posso cortar fora do DR, né? O DR dos dois lados eu corto fora. O que que sobreviveu? Hum, temos R de cada lado, aqui eu tenho um R, que eu vou cortar com R ao quadrado, eliminando esse quadrado aqui, ficou apenas R. Então, vamos ver, o sobrevivente dessa simplificação geral aqui, π, gama, vezes R, é igual a gama, vezes 2, vezes o último 2 lá, certo? Ou seja, vai ser vezes 4. Então, a pressão gerada pela tensão superficial, pressão de Laplace, é igual a 4, gama, sobre R. Hum, olha só que interessante. Então, essa pressão, veja bem, a pressão de Laplace, ela é proporcional ao gama, faz sentido? Acho que faz, né? O gama é como o quão forte é aquela, por assim dizer, superfície de borracha esticada. Então, é claro que com o gama mais forte, vai gerar uma maior pressão do lado de dentro. Segunda questão. Pressão de Laplace é inversamente proporcional ao R, ao raio de curvatura, ou o tamanho do raio da superfície esférica. Então, quando o raio é grande, a pressão fica pequena. Ou seja, no limite, quando você tem uma superfície plana, é como se fosse uma esfera de raio infinito. Daí, a pressão se torna zero. Em contrapartida, se esse R for pequeno, a pressão pode se tornar bem considerável. Certo? Então, é isso. Gente, olha só. Vamos repensar aquele experimento de duas bolhas de sabão com tamanhos diferentes. Eu tenho aqui uma bolha pequena e aqui uma bolha grande. qual das duas, então, de acordo com a nossa equação, P gama igual a 4 gama sobre R, qual das duas tem a maior pressão dentro dela? Se a bolha fosse... não gerasse nenhuma tensão superficial, seria a mesma pressão nos dois lados. mas existe uma tensão superficial. Então, aquela bolha que tem o menor raio vai gerar um P gama maior. Então, a bolha pequena vai ter um P gama maior. Enquanto que a bolha grande vai ter um P gama, uma pressão de Laplace menor. Então, no momento em que eu abri a válvula que conecta os dois lados, no momento em que eu abri a válvula, o fluxo de ar vai ser da pressão maior para menor, ou seja, da direita para a esquerda. Certo? Então, aquela que é a bolha pequena por ter a maior pressão ali dentro, elas conseguem soprar o ar, forçar o ar para o outro lado. Então, o resultado, né, às vezes é considerado surpreendente. As pessoas imaginam que vão se igualar as duas bolhas. Mas não. A bolha grande fica maior, a pequena encolhe até desaparecer. É isso. Gente, agora aplicando a fórmula, vamos dizer que uma daquelas bolhas ali tenha dois centímetros de diâmetro e o gama da água com sabão é de 30 milinewtons por metro. Então, vamos calcular qual é a pressão gerada, a pressão de Laplace. Por favor, pausa o vídeo e desenvolve o cálculo. Pausou? Fez a sua tentativa? Beleza. Vamos lá ver, então. Você vai calcular, sendo uma bolha de sabão, Pê gama igual a 4 gama sobre R. 4 gama sobre R vai ser 4 vezes o gama, 30 milinewtons por metro. Ou seja, 0,030 newton por metro. Dividido pelo raio, que é de 2 centímetros. Não, 2 centímetros é o diâmetro. Então, pera, qual é o raio? Você vai ver que o raio é de 1 centímetro. Então, vamos lá. 1 centímetro é 0,01 metro. com calculadora na mão. 4 vezes 0,030 e dividido por 0,01 vai dar 12. Então, 12 newtons por metro quadrado. Em outras palavras, 12 pascais. Certo? Então, queria que vocês entendessem que é uma pressão perceptível, embora bem pequena, em comparação com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, se você for olhar, ela é tipicamente da ordem de 1 bar. 1 bar é 100 mil pascais. Certo? Então, digamos que o ambiente tenha a pressão de 100 mil pascais. Então, dentro da bolha, dentro da bolha, vai ser essa pressão do ambiente, a pressão atmosférica, mais o quanto foi gerado a partir da tensão superficial. E isso vai te deixar com 100 mil e 12 pascais. Percebe? É um pouquinho só acima da pressão atmosférica. É bem pouquinho em termos percentuais, mas já é uma diferença e já gera, já dá condições de gerar aquele fenômeno do encolhimento de uma das bolhas enquanto que a outra bolha aumenta. Então, feito. Gente, quero propor aqui um exercício para ti de dedução de fórmula agora em que você vai deduzir não mais o P-gama da bolha de sabão, certo? Você vai deduzir para uma gota líquida ou para uma bolha de ar submersa, que nem aquela bolha que o mergulhador solta quando ele está nadando no fundo do mar. Então, o que muda da bolha de sabão para uma gota ou para uma bolha de ar submersa? o que muda? Pois é, o fato é que uma gota ela tem apenas uma face, né? Entendemos aqui o líquido e aqui o ar, certo? Então, a gota líquida ela não tem uma dupla face que nem a bolha de sabão. A bolha de sabão tem a face interna e a face externa. A bolha do mergulhador é ar em volta desse ar tem o que? Tem o líquido, certo? Então, de novo, é apenas uma superfície. Então, essa é a principal diferença em relação à bolha de sabão. A bolha de sabão ela é basicamente uma coisa oca, né? Ela tem ar e do lado de fora também tem ar e tem uma camada líquida no meio. Então, na verdade, são duas faces, duas superfícies esféricas ali. Então, isso muda tudo, certo? Então, por favor, tu consegue fazer a dedução, refazer a dedução para a situação de uma única superfície? Então, tá. Espero que tu tenha feito e tu deve ter encontrado que aquele fator vezes 2 lá no desenvolvimento ele não existe mais, certo? Então, no fim das contas você vai encontrar P'gama é igual a 2'gama sobre R. Então, esse detalhe aqui é 4'gama é 2'gama sobre R. Fechou? no mais é muito semelhante a dedução de cima lá que a gente viu. Bom, pessoal, então, para aplicar essa fórmula, por favor, calcule a pressão de Laplace dentro de uma gotinha de mercúrio com raio de 1mm, sabendo que o gama é 480 milinewtons por metro. Então, uma gotinha de mercúrio, uma gotinha de mercúrio, como é que fica a pressão dentro da gotinha em relação ao ambiente? Pausa o vídeo e faz. Fez? Bom, vamos ver. Então, P'gama vai ser o quê? 4 gama sobre R? Não! É 2 gama sobre R. Não é mesmo? Hum, duas vezes 480 milinewtons por metro, ou seja, 0,480 newton por metro dividido por 1mm. 1mm é 10 na menos 3 metro. é só efetuar. Vamos ver? Vamos lá. 2 vezes 0,48 dividido por 0,001. 960. Hum, 960 newtons por metro quadrado ou 960 pascais. Percebe? Bem maior do que aqueles 12 pascais do exercício anterior. Então, está aí devido ao fato de ser um raio bem menor e um gama bem maior. Então, é isso. Dá uma pressão de Laplace bem mais considerável. Fechou? Então, tá. Era isso, né? Vamos só colocar em suma, então, em resumo, nós temos duas fórmulas para calcular a pressão de Laplace, sendo que a primeira delas é para bolhas com duas faces, como as de sabão, enquanto que aqui é para superfícies curvas de uma face. Fechou? Então, tá. É isso. Espero que tenha sido proveitoso. Alguma dúvida, alguma questão queira perguntar, por favor, entre em contato. Um abraço.